E aí galera, beleza por aí? Olha, não repara com agunça não, hein? Outro aparelho da Garmin, incrivelmente versátil, na minha opinião, o mais versátil de todos, né? Que faz praticamente tudo, é o Fenix. Esse é o Fenix 2, tá? Já existe o Fenix 3, ele acabou de chegar no Brasil, não tá em distribuição ainda. Mas eu queria mostrar um pouquinho das funcionalidades dele. Eu consigo também controlar a web, eu consigo controlar a câmera, simplesmente apertando um botãozinho, desligar ela e tirar foto. Ele vem com dois tipos de pulseira, aliás, né? Eu uso essa aqui porque ela consegue tomar mais porrada. Ela vem originalmente com essa, é uma pulseira mais emborrachada, mais civil, pro que eu uso. Eu prefiro usar essa com velcro nela, né? Ele é bem simples, é basicamente um GPS. Quando você liga ele no computador, você tem um fiozinho específico pra ele, que é esse negócio aqui. Eu passo por baixo aqui da pulseira, ligo ele, né? Consigo ligar ele por USB no computador e carregar os dados. A bateria, ela dura um pouquinho acima do normal do que eu esperava. Eu já tive esse tipo de relógio com GPS e elas acabam bem rápido. No caso do Fenix, ele acabou durando um pouquinho mais. Pra carregar também, é muito fácil, eu consigo ligar ela no computador, carregar em torno de uma hora. Não sei como que eles fizeram, mas a bateria, ela acaba sendo carregada com baixa amperagem e bem rápido. Inclusive, a Garmin, eles fornecem um kit de carregador solar, que é uma plaquinha. Já tá bem surrada comigo, né? E eu consigo ligar ela direto na plaquinha solar e carregar o meu Fenix direto da placa solar, né? Esse kitzinho solar, ela tem com uma placa, com uma bateria específica pra ser carregada. E assim eu posso carregar o Fenix durante a noite, coisa assim. Mas serve também pras outras unidades da Garmin, por exemplo, a Web, por exemplo, o Monterra. Então, aqui no Fenix, eu tenho um sistema de mapa nele. Eu consigo inserir mapas que eu planejei. Obviamente, a tela, ela é bem pequena, ela não tem a resolução que o Monterra tem, não tem a resolução que o Un64S tem. Mas eu consigo visualizar o mapa, inclusive, do que eu tô fazendo. Eu consigo ver a altitude satelital, que é algo que em relógios não existia até há pouco tempo atrás. Mas tudo isso, um pequeno relógio, né? Que eu consigo acessar também o meu sensorzinho de temperatura, também pode ser acessado através dele. E eu consigo monitorar muita coisa através dele, né? Ele serve pra vários esportes, eu tenho uma seleção de vários esportes que algumas coisas são ativadas e desativadas, dependendo do esporte que você tá praticando, né? Mas tem todas, além de tudo isso, as funções básicas que o relógio tem. Mas ficou incrivelmente versátil, fácil de usar. Ficou bem intuitivo, né? Com esses três botões aqui, você faz todos os controles dele, né? Na minha opinião, o mais versátil da Garmin, de longe, você consegue fazer tudo, né? E aí